Olá, boa noite. Este é o podcast resumo do dia do NSC Total. Meu nome é João Scheller e eu te conto as principais notícias desta quinta-feira, 10 de junho. A tarde de hoje foi de fortes chuvas na região da Grande Florianópolis. A capital ficou com ruas alagadas e com acúmulo de água em diversos locais. No momento em que gravamos esse episódio, ainda há pontos de congestionamento nas áreas mais movimentadas da cidade. Falando em chuvas, um dia após o temporal que atingiu o município de Canelinha, a cidade segue com metade do abastecimento de água interrompido e com as aulas da rede municipal suspensas. O dia de hoje foi de recuperação, com moradores e prefeitura trabalhando na limpeza dos locais mais afetados pelos alagamentos. Uma live realizada pelo empresário catarenense Luciano Hang no dia 9 de janeiro deste ano mostra que ele conhecia a plataforma Tratcov antes do seu lançamento. O aplicativo indicava remédios sem eficácia comprovada para o tratamento de pacientes da Covid e está na mira da CPI da pandemia. Mais informações você pode conferir no link que está na descrição desse episódio. Um grande esquema de tráfico internacional de drogas foi desmanchado na manhã de hoje, após a operação da Polícia Federal e da Receita Federal no sul do país. Foram cumpridos 34 mandados de prisão e 50 mandados de busca e apreensão só aqui em Santa Catarina, em 15 cidades diferentes, além de ações em outros quatro estados do país. E o Brasil ficou de fora da lista de países contemplados com a doação de 500 milhões de doses da vacina da Pfizer pelo governo dos Estados Unidos. Em nota, os americanos afirmaram que as vacinas serão doadas a 92 países de baixa e média renda e também às nações da União Africana. Mesmo assim, o país segue recebendo 6 milhões de doses que já haviam sido confirmadas antes, em outra remessa de doações dos Estados Unidos, por meio do consórcio da OMS, COVAX Facilite. Se até então somente 15 cidades de Santa Catarina podiam aplicar as vacinas da Pfizer, agora esse número saltou para 244, mais de 80% do estado. Isso porque a Secretaria de Estado da Saúde ampliou o número de municípios que poderão aplicar o imunizante, após a Anvisa aprovar flexibilização nas exigências de armazenamento dessas vacinas. E o podcast Resumo do dia do NSC Total está disponível nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. Você pode ler as matérias completas das notícias que a gente mencionou aqui nos links na descrição do episódio. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho